Como é que é pessoal? Sou eu, o Savage, ou o Simão, e o vídeo de hoje é o terceiro episódio da nossa série Road to Master. Não sei se viram no início ou se repararam que eu já estava a platina, mas não era o meu primeiro jogo. Eu já tinha feito dois jogos, o primeiro tinha ganho, por isso ganhei alguns pontos, mas depois perdi um certo, porque estávamos a jogar com três, mas pronto, não interessa. Pronto, neste jogo eu acho que foi para o tipo 43, ganhamos facilmente à equipa adversária. Acho que eram pelo menos dois Masters, já não me lembro muito bem, tínhamos também um Master da nossa equipa, mas pronto. Não foi um jogo muito difícil. Estava aqui a jogar cabal, estava a mandar um bocado de slay para os meus teammates. Pronto, em relação ao gameplay eu acho que é tudo. Outra coisa que eu tenho para falar no vídeo de hoje é sobre o meu canal e uma coisa que pode mudar bastante. Pronto, os meus últimos vídeos não têm nada a ter assim tantas visualizações como eu gostaria que tivessem. Eu sei que isto é sempre uma coisa difícil, mas para começar. Não sei, antes, nos meus primeiros vídeos tive mais visualizações, não sei porquê. Agora que já tenho mais subscritores e não sei porquê, não estou a ganhar mais visualizações por vídeo. E tipo, os meus vídeos logo nas primeiras horas não têm assim tantas visualizações. Não sei se é por causa da hora que eu estou a pôr o vídeo, é o que eu vou tentar mudar. Eu acho que em vez de começar a pôr vídeos tipo às sete, posso pôr às oito. Porque eu sei que a gente está a trabalhar essa hora, por exemplo, ou outras coisas. Ou pessoas que vêm tipo vídeos mais à noite antes de serem deitar, não sei. Coisas assim, por exemplo. Se isso não resultar, eu posso pensar em, em vez de pôr vídeos todos os dias, pôr vídeos tipo um dia sim, um dia não. Eu sei que há séries que é um pouco difícil continuar a fazer, por exemplo, esta série que eu estou a fazer do Road to Master. Pelo menos até ao final do mês vou continuar a fazer vídeos todos os dias para conseguir acabar pelo menos esta série. Pronto, se isso não resultar vou ter de a mesmo começar a fazer tipo, em vez de vídeos todos os dias, tipo dia sim dia não. Porque assim, por exemplo, o vídeo anterior tem sempre mais visualizações. Porque há gente que não vê tipo todos os vídeos, só vê aquele ou o outro, pronto. E acho que é uma maneira de ter mais visualizações. Por vídeo, tecnicamente. Outra coisa, eu estava a pensar seriamente em fazer tipo Clash of Clans. Eu só tenho de começar a gravar o meu... só que há uma aplicação para gravar o meu tablet e começo a fazer Clash of Clans. Eu sei que muitas das pessoas que jogam, que vêm o meu canal para tipo Call of Duty, se calhar nem jogam, nem sabem o que é Clash of Clans. Mas eu sei que há gente até que joga Clans e assim também poderia captar outro tipo de pessoal assim para o meu canal. E tinha vídeos de Clash of Clans e de Call of Duty sempre. Eu não vou deixar de fazer Call of Duty, ainda por cima agora está quase a sair a beta do Black Ops 3. E pronto. Uma coisa que eu também queria falar sobre a beta do Black Ops 3 é que a beta só vai durar 5 dias. E eu não sei se vamos poder postar, nós youtubers vamos poder postar tipo vídeos nos nossos canais, tipo, mesmo depois da beta ter acabado. Se sim, eu vou gravar tipo... eu queria gravar a gameplay tipo para um mês ou assim. Mas depois se calhar também ficava sem tópicos para falar, mas... Eu queria gravar tipo pelo menos 20 a 30 gameplays do jogo, que era para ter... para durar bastante tempo. Eu não sei tipo, eu não sei qual é a ideia deles porem uma beta com 5 dias, porque... Quer dizer, tecnicamente são 10 dias, porque são... Temos 5 dias para a PlayStation 4 e depois na semana a seguir... São uns 5 dias para o PC e para a Xbox. E eu não sei tipo, se isso é o suficiente para descobrir todos os glitches, as coisas tipo, nos irritam e assim. Mas pronto, eles lá sabem o que é que estão a fazer, não é? E vamos confiar na Treyarch e no David Vanderhart. Pronto pessoal, o último tópico que tenho para falar para este vídeo é que... Eu fiz prestígio nesta conta. Eu nunca tinha feito prestígio, eu tenho tipo uma data de kills. Eu nem sei quantas kills, eu depois digo noutro vídeo qualquer. E fiz prestígio, ou seja, eu não tenho attachments nem nada. Eu queria só tipo, ganhar algumas advanced supply drops para ver se... Ganhava tipo, alguma cena fixa ou assim. Eu estou a nível 20 já, só que ainda me falta tipo, alguns attachments. Eu ainda tenho alguns gameplays para esta série. E eu tipo, eu não vou jogar rank tipo, sem ter attachments, por exemplo. Eu não vou andar aí a jogar rank, sem ter tipo quick draw e stock e essas cenas. Podia jogar da SM1 que é mais fácil, não é? Porque os attachments são mais fáceis de ganhar. Mais fáceis de ganhar, não é? Mas... É diferente, eu preciso de uma ball porque eu normalmente jogo sempre de ball, não é? Mas pronto. Não há de ser muito difícil eu ganhar esses attachments. Quer dizer, o quick draw e 10 headshots é um bocado marado, mas pronto. Não faz mal. Eu ainda tenho algumas gameplays gravadas e quando as gameplays acabarem... Acho que tenho pelo menos mais duas gameplays. Quando essas gameplays acabarem eu provavelmente já... Já estou quase a acabar o prestígio e assim. Pronto pessoal. Para este vídeo é tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham gostado da série. Vai continuar pelo menos até o final do mês que é quando a season acaba. Eu em principio já vou estar a Master aí. Eu acho que agora já estou quase a acabar a platina. Pronto. É só mais uns jogos. E vou para Diamante e depois Diamante para Master e pronto. Pronto pessoal. Partilhem, já sabem, subscrevam. Aqui é o final do jogo. E até à próxima. Tchau, tchau.